Boa noite pessoal, vou fazer outro tapete aqui usando esses fundos assim de tecidinho de 20x20 daí eu peguei e marquei ele aqui. Primeiro vou mostrar aqui, vou usar cada, eu vou fazer oito quadradinho desse igualzinho, vou usar um quadradinho de 9x9 em cada bloquinho desse e dois, deixa eu pôr o óculos aqui, oito por quatorze, dois de oito por quatorze da mesma cor, então vai ser um quadradinho de 9x9, dois desse aqui, daí faixinhas de quatro centímetros, várias cores assim, mas tudo com quatro centímetros daí aqui eu peguei esse, aqui vai o quadradinho aqui ó, daí eu risquei bem certinho aqui só pra ter uma ideia como é que vai ficar então daí aqui ó, eu risquei no meio, a gente mede aqui desse, dessa ponta aqui até a outra aqui e faz o risco aqui ó, bem no meio aqui, daí aqui eu peguei a fita e medi ó, daqui 13 centímetros daqui até aqui, marquei um pontinho ali daí aqui sobrou sete daí eu peguei ali do, onde eu deu 13 centímetros vem até no cantinho aqui, onde que é, que vai esse quadrinho aqui ó ó, daí pega a régua ali e marca até, aqui também tem 11 centímetros, ó se quiser medir é mais fácil até 11 centímetros, ele risca ali daí desse lado aqui faz a mesma coisa aqui tá os 11 centímetros, aqui é 13, ó, se marcar dali até aqui é 13 centímetros daí sobra sete aqui ó daí a gente pega também, vem aqui um risco dali onde deu aqui ó, vem aqui, 13 centímetros dali, até nesse cantinho aqui onde vai esse quadrado ó, faz esse risco aqui daí aqui ficou com 11, aqui ficou com 7 e aqui 13, daí esses daqui eu vou usar mais no final daí eu vou começar costurando esse quadradinho aqui primeiro eu faço uma costura em toda a volta do quadradinho pra ficar bem, não precisar ficar usando alfinete ó, a ponta do quadrinho fica bem no risco aqui do meio daqui a gente vai pegando as faixas vou começar desse lado aqui ó eu pego, encosto ali, vem até que não risco a costura é 4 centímetros então essa faixa, ó, até aqui e aqui eu dobro assim pra cortar bem retinho ó, daí daqui do lado eu faço assim ó pra onde tá o risco da caneta, já vou deixando certo aqui ó dobro ali um pouquinho pra ver onde que tá o risco da caneta ó, já corta agora a outra faixinha vai aqui desse lado essa aqui a gente tem que virar primeiro aqui pra depois cortar pra não faltar tecido aqui desse lado ó, daí aqui a gente também dobra assim até na marquinha da caneta, né? agora vai aqui do outro lado de novo meio amassado esse tecido postura bem certinha até no risco aqui ó, da caneta ó, daí aqui a gente já vê certo onde que tá o risco, ó, já vai cortando assim ó, agora que eu costurei todas as faixas aqui ó, uma, duas, três, quatro de cada lado agora vem com esse retângulo aqui de 8 por 14 costura aqui dos lados agora eu vou passar uma costura nessas voltas aqui pra depois recortar ó, agora eu vou costurar aqui de dois em dois, ó, esses quadradinhos pra fora assim, ó daí depois eu vou costurar aqui no meio, fazer dois blocos igual assim ó, agora eu vou emendar os dois blocos aqui ó, que é tipo de uma estrela, ó ó, agora eu vou colocar na base aqui essa base também é de tecido 82 por 50, ó, ele é tipo um tricoline bem grosso isso aqui acho que não é tricoline, ele é bem grossinho ó, daí eu resfio o meio aí aqui vai pegar bem no meio do bloco, ó, vou começar nessa costura do meio aqui aí eu vou costurando e vou passando já pra deixar certinha, né ó, aí ó, aí ó, agora eu vou colocar a moldura aqui dos lados eu cortei com 7 centímetros, ó, desse pink aqui em cima ele ficou, acho que com 5 centímetros eu vou ponhar assim, mas vou ter que cortar um pedaço, né eu vou fazer em cima e embaixo e depois eu faço dos lados ó, aí Tchau, tchau. Aqui agora o acabamento vai ser com 5 cm, dos lados aqui é pelo comprimento do tapete e em cima e embaixo uns dois dedos a mais para cada lado, ele sempre faz os dois lados primeiro, daí a gente vira o tapete do avesso e põe o direito da faixa com o avesso do tapete. Olha que lindo que ficou, bem colorido, bem lindo. Hoje vou mandar um beijo e um abraço para todos os inscritos, que Deus abençoe todos e continue assistindo, se inscrevendo no canal, deixando o like para ajudar e até o próximo vídeo então. Tchau. Tchau.